Olá meus lignáticos, não reparem a cara, tá? Eu tenho 4 dias que arranquei o dente, então eu tenho que estar com o lado de cá inchado, eu tô com o rosto inchado, porque eu não sei o que é que tá me dando alergia, eu tô com o rostinho, sabe aquelas de botoeja? E eu não sei o que é que tá me dando alergia, se é o remédio que eu tô tomando, se foi anestesia, mesmo assim eu vim gravar pra vocês, tá bom? É, depois eu falo um pouquinho por que foi que eu cortei o cabelo, que todo mundo tá perguntando, Lissa cortou o cabelo, Lissa cortou o cabelo! Hoje eu vou fazer a resenha de um produtinho, tá? Que eu ganhei de brinde, que eu ganhei pelo aniversário um secador e uma prancha, tá? Que foi? Veio tudo nessa caixinha aqui, tá bom? Eu vou deixar o link do vendedor do Mercado Livre que eu comprei esse kit, tá bom? Então eu comprei a prancha, prancha nano titânio, tá? A réplica, essa aqui é Babyliss Pro, tá? Mas é réplica, tá gente? E o secador, deixa eu botar aqui em cima E o secador da Tucano, tá? Mas depois eu faço a resenha dele separada E junto com esse aqui veio o brinde, tá? O vendedor tava dando brinde, que é a escova alisadora que eu vou fazer a resenha pra vocês, porque eu postei foto no Facebook, o pessoal pediram muito pra fazer a resenha. Vinhero tudo dentro daquela caixa e dentro desse saquinho, tá bom? Bom, já testei na casa de minha mãe, ainda tá com um papelzinho Já testei na casa de minha mãe, ó, o cabo ainda tá enrolado, porque eu não desenrolei nada, vou fazer isso aqui agora E gente, minha mãe ficou doida E eu disse a ela que eu vou comprar uma pra dar ela de presente, porque minha mãe não gosta de prancha Isso aqui vai facilitar muito a vida dela, tá? Meu cabelo como tá, eu acabei de lavar o cabelo Eu fiz a datação do banho de verniz, vou fazer resenha pra vocês Então, tava esperando o cabelo secar o natural, pra poder vir fazer resenha Pra poder fazer resenha da escova pra vocês, tá bom? Então meu cabelo tá assim, com ondulações Já tem dois meses já que eu fiz a progressiva em milice Tá assim, mas o cabelo tá bem hidratado, bem sotinho ainda, tá? As pontas, o comprimento já tá bem liso, só a parte mesmo que cresceu que tá andulada Certo? Então vamos lá pela resenha Pelo que eu pesquisei no Mercado Livre Essa escova aqui, tá? No Mercado Livre, tá aí variado, Pedro, de R$69,00 a R$100,00, tá? Eu tinha um medo de comprar no Mercado Livre, mas depois Quando eu vou comprar agora no Mercado Livre Eu vejo a classificação do vendedor, tá? Encho ele de pergunta antes de comprar qualquer coisa, tá bom? Antes que você me pergunte, esse kit aqui com brinde Porque aqui foi um brinde, tá? Então eu não sei se ainda tem no estoque dele já Esse kit que eu peguei de plancha e secador com essa escova Tá custando R$269,00, tá? Nesse vendedor, vou deixar o link dele aqui embaixo pra vocês Não sei se ainda tem o kit que vem junto com a escova Tá bom, meus amores? Então vamos lá Eu vou ligar a escova e volto Pronto, escova ligada É, antes de mais nada eu passei protetor térmico Sai, Belinha! Eu passei protetor térmico, tá? Os cachorros começaram a latir A Belinha começou a brincar com... Com a garrafa aqui Ai, ninguém merece Eu passei protetor térmico, tá? Antes do cabelo secar e tudo Então tá assim Bom, a escova tá aqui, tá? Ela esquenta, esquenta muito Tá bom? Essa parte aqui de dentro Toda dela que dura aqui Mais esquenta Eu vi gente falando bem Eu vi gente falando mal Mas vamos ver, né? Se é pra me levar da chapinha Então eu me servi bastante Em cabelo mais crespo Eu acho que ela não tem tanto efeito não Pra quem tem o cabelo quimicamente alisado Tem um efeito maior É uma coisa também que eu vi a Hermina reclamando Que... Ah, ela não pega muito na raiz Ahn... Claro, né gente? Ela por ser oval Ela não... Não chega até a raiz A não ser que você faça assim Tá? Mas eu acho que é assim Então vamos lá testar isso aqui De primeira mão pra vocês Eu vou ligar Você pressiona Ela liga E aqui tem o botão de menos E o botão de mais Tá? Eu vou colocar ela em 230 graus Bom, deixa eu ver se dá pra ver E ela vai fazendo uma contagem regressiva Até chegar aos 200 graus 230 graus Tô com a mão na chapa Tomara que eu queime a mão Essa parte aqui de trás dela Também esquenta Tá? Então enquanto ela chega em 200 graus Eu vou deixar ela aqui em cima Tá? Vou dar um pause no vídeo E dividir os meus cabelos Tá? Ela tá já em 105 Então Ela vai contando até esquentar E já tá esquentando Esses daqui Do lado Não esquentam O que esquenta É esses daqui Tá? Então Deixa ela esquentando Enquanto isso eu divido o meu cabelo Pronto, amores Ela já chegou em 230 Tá bom? E vamos lá Como eu falei Aqui atrás Tá quente Então eu botei um paninho Aqui no meu colo Tá bom? É... Eu só vou fazer essa parte aqui com vocês Pra esse vídeo não ficar muito longo Tá? E vou dizer a vocês O que foi que eu achei Então vamos lá Meu cabelo já tá com protetor térmico Tá, gente? Assim que eu terminei de lavar O cabelo Como eu deixaria secar Não ia secar no secador Eu ia Testar também a A escova Então eu já adiantei Já já passei o protetor Então eu vou dividir aqui em mechas Tão vendo? A parte que já cresceu do meu cabelo Tá bem do lado Então vamos lá Babagaceira Isso aqui Gente, olha o cheiro Cheiro de... Sabe coisa nova quando vai esquentando? Então é Tá bem quente Qual foi aqui que eu fiz Toma Ela não chega Na raiz Aí você faz assim E puxa O cabelo tá aqui Faz assim como eu tô fazendo Com o cabelo entrar bem aqui Viu? E eu tô olhando pro espelho Gente, isso aqui vai ser uma mão na roda Pra quem tá passando Pelo que eu tô passando Em relação Ao Enê Tá? E quer se livrar da chapinha Faz isso aqui E... E bota na toca Pronto É tipo uma escova Eu já gostei Tá? O fato de ela não chegar muito na raiz Até do jeito que eu fiz Ela chegou mais na raiz Tá? Eu ainda tô sem jeito Como vocês podem ver Marinheira de primeira viagem Mas eu já tô gostando do resultado Vamos passar pra próxima Mestre Ela não chega muito Muito na raiz não Mas se você fizer com jeitinho Com calma Ela chega, tá? Eu tô conseguindo chegar ela na raiz Eu acho que é prática Antes de eu comprar as coisas Eu vejo várias resenhas No YouTube Tá bom? Gente Bom, gatinhas Eu já fiz toda Esse lado com ela, tá? E realmente Fica um dedo de raiz Que você não consegue encostar Tá? Como eu falei Que tem um cabelo quimicamente tratado Ela vai dar um resultado melhor Cabelos crespo Pra poder Alisar Não vai ter esse resultado Tá bom? Como eu uso toca Então esse um dedo de raiz Que ficou Não vai me deixar tão chateada assim Porque eu vou botar na toca E a toca vai ajudar a esticar mais Tá? Então Eu acho que é jeito mesmo Ainda não peguei o jeito Tá? Mas Do jeito que eu tô fazendo Eu tô conseguindo deixar Um dedo de raiz Sem Coisa Tá? Eu tô fazendo assim Esperando um pouquinho E esticando Tá? Gostei dela Gostei muito dela Se você tiver com o cabelo Desembaraçado Melhor, hein? Tá? Gostei dela Vou fazer aqui Na frente Pra vocês verem Tá? Vocês viram como é que tá Eu captava meu cabelo antes E como é que tá agora Essa parte aqui Que não Que não pegou muito Tá? Mas Eu não me preocupo com isso não Nada perfeito, né? Mas tem gente que procura Muita perfeição Mas eu gostei Super recomendo aí Pra quem quer se livrar Um pouco mais da chapinha Essa aqui foi uma ideia ótima Tá? Gostei mesmo E foi brinde Eu tava pensando já E comprar já Ela já pra mim Quando eu vi o O kit Porque eu fui escolher O kit do meu presente, né? Então quando eu vi esse kit Eu já peguei logo Pensei duas vezes Olhei a classificação do vendedor Vi que era confiável E já peguei ele pra mim Vou fazer essa parte aqui Porque eu vou terminar De fazer todo o cabelo Tá? Então vamos lá Dar continuidade ao vídeo Eu vou Terminar de passar ela Em todo o cabelo Vou passar lá embaixo Porque aqui tá um calor Que ninguém merece E quebrou o ventilador Belinha aliás Bateu no ventilador O ventilador Caiu e quebrou E eu tô suando Que nem cuscuz Como vocês podem ver Então eu vou terminar De passar ela Em todo o cabelo E venho mostrar pra vocês Como é que ficou A tia já fiz ela Em todo o cabelo Tá? Gatinhas e gatinhos Porque tem meninos Que me assistem E só ficou esse pompuzinho Pra eu terminar Eu vou desligar ela aqui Porque ela tá super quente Desliguei Mas eu gostei E dá um efeito assim Tipo se você tivesse Feito uma escova Tá? E eu gostei Então pra quem Só seca o cabelo E coloca a touca Tá? É maravilhoso Maravilhoso mesmo Pra quem faz só escova Eu super recomendo Essa escova alisadora Tá bom? Gostei Eu vou tentar virar de costas Pra vocês verem Como é que ficou Meu cabelo atrás Tá? Então vamos lá O cabelo ficou assim Espero que eu nunca vejo Tá? As ambulações que tava Saíram bastante Só com ela Tá? Com poucas ambulações Aqui assim Tem essa Impersistência aqui Que não sai Tá? Mas Eu gostei Bastante Do resultado Aqui é só colocar Minha tchouca de meia Minha tchouca Fazer o meu nero Tá? E o cabelo fica lindo E alinhado Olha o brilho Que o banho de verniz Deixou no meu cabelo Vou fazer resenha dele Tá? Então é isso Meus amores Essa aqui é a resenha Da escova alisadora Tá? Ela ainda tá ligada Na tomada Eu só fiz O que é o botão A única coisa Que eu não gostei E porque também Eu ainda não peguei A manha dela Tá? É esses botões Porque quando você Vai passando Você aperta o botão E acaba Ela diminuindo o grau Mas fora isso Gostei Bastante Tá? Vai me fazer Eu me levar Da chapinha Dá um resultado Maravilhoso Super recomendo Tá bom? Como eu falei a vocês É... Eu comprei o kit No Mercado Livre E veio a escova de blinde Certo? Mas eu fiz Eu tava pesquisando ela Porque eu ia comprar Um brinde O kit separado E essa escova Então eu achei A partir de 59 Até 100 reais Tá? É... Com frete de arte Aqui pra Salvador Então Pesquisem Tá meninas? Que vocês acham E vejam a classificação Do vendedor Super recomendo aí Pra quem tem o cabelo Mais crespo E que não é Quimicamente tratado Né? Não usa nenhum tipo De alisamento Ela não vai dar o efeito Liso Tanto assim Que deu no meu cabelo Tá bom meninas? Mas Tente encostar o máximo Na raiz Eu consegui E pra quem tem a raiz Mas tem a raiz alisada Fica bem melhor O efeito Pra quem tem o cabelo Crespo E não anda alisando Direto a raiz Tá? Então super recomendo aí Pra vocês que gostam De ficar com o cabelo lisinho Pra quem tem cabelo cacheado Dependendo dos cachos Também serve Porque ela dá um efeito De escova Tá? E eu adorei Adorei mesmo Amei essa escova Então é isso meus lindáticos Se você gostou desse vídeo Dá um joinha Se você é inscrito Ativa o sininho Tá? Pro YouTube lhe avisar Que tem vídeo novo no canal Porque as vezes lhe avisa As vezes não E se você não é inscrito Se inscreva Tá bom meus amores? E compartilha esse vídeo Pra ajudar a pessoa aqui Tá? Se a pessoa gosta Compartilha Certo? Me siga nas minhas redes sociais Que os links estão tudo aqui embaixo O link do vendedor Vai estar aqui na descrição do vídeo Pra vocês Então é isso aí Um beijo Um cheiro Fique com Deus Até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau, tchau